O Governo do Estado e o Sebrae estão com dois editais abertos voltados para investimentos em inovação. O objetivo é apoiar empresas de pequeno porte e startups locais. Juntos, eles disponibilizam quase 13 milhões de reais. Um dos editais é o Startups NE, que está disponibilizando cerca de 1,5 milhão de reais para empresas que faturam até 4,8 milhões ao ano. O outro edital é o Tecnova 3 AL, que disponibiliza mais de 11 milhões e 300 mil reais. Esse é voltado para quem já tem empresa, já está vendendo e quer dar um salto maior no negócio. Cada projeto contratado por esse edital vai receber aproximadamente meio milhão. Além de poder fazer gastos para o desenvolvimento de um produto ou um processo inovador, o empresário vai receber apoio de uma aceleradora e de uma empresa especializada em internacionalização. O objetivo é inserir Alagoas no mercado externo. Mais informações no site fapeal.br ou pelo Instagram, arroba fapeal.br.